Um erro, bicho. Cabeça dele rola lá pra trás. Bolhadeira Brasil, um dos destaques da apresentação do Milton Mônica. Milton, tá aqui o ex-centrofã do Internacional, tá de volta, nosso sócio aqui. Quanto tempo você já tá com essa arte que, na verdade, virou uma profissão? Vai completar 10 anos esse ano. E o percussionista tá com você há quanto tempo? Ele começou faz há pouco tempo, faz 6 meses que ele tá tocando comigo. Agora, você tem nesse show, inclusive em março, lá em Brasília, você vai apresentar a Boleadeira de Luz, que é uma novidade? Não, tem Boleadeira de Luz e tem agora a Boleadeira Brasil. Ela é... Boleadeira tem com sapateado samba e holodum. Ô, louco, holodum, samba, quero ver. Vamos lá, então. As novidades do Milton Mônica. Boleadeira Brasil. É o único gaúcho com 4 bolas. Boleadeira Brasil. 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 Boleade Brasil. Boleade Brasil. Boleadeira Brasil, Milton Ângelo Manica. Boleadeira Brasil, Milton Ângelo Manica. Aplausos É bom você treinar na sua casa, perto da cristaleira da sua mãe. Muito bom isso aí, viu? Se pega onde não deve, meu amigo. Boleadeira Brasil é um novo show do Milton Ângelo Manica. Boleadeira Brasil, Milton Ângelo Manica. Aplausos Vários ritmos no pique da boleadeira. Na boca mesmo. Milton Ângelo levantando a galera do Domingão. Aplausos E atenção porque daqui a pouquinho você tem Terci Gonçalves, daqui a pouco tem Paulo Pires, Tony Ramos, daqui a pouco tem Carrapicho, daqui a pouco tem Atração Internacional, Shakira. Agora tem Boleadeira no Escuro. Aplausos 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 Aplausos